Ai meu Deus, cadê meu pai que não chega logo? Eu tô ficando com medo. Já tá tarde ainda, ele não chegou do serviço. Ai meu Deus, a luz piscou. Não, isso deve só ser coisa da minha cabeça. Vou ficar quietinha, o que que passa? Ai meu Deus, piscou de novo. Ai meu Deus, será que tem alguma assombração aqui? Não, 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 isso deve ser o meu medo. Ufa, não tem ninguém aqui. Ainda bem que era só minha imaginação. Ai meu Deus, agora a televisão ligou e chegou de novo. Ai meu Deus. Ai que medo. Ai meu Deus, de onde veio esse carrinho? Não, 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 não. Manu? Oi pai, graças a Deus, você chegou. O que que foi Manu? Que você tava se debatendo? Pai, é porque tava acontecendo coisas estranhas aqui em casa. Não, filha, deve ser só sua imaginação, tá? Não, não, pai. A minha imaginação é verdade. Ah, Manu, para de bobeira. Não, pai, é verdade, eu tô falando sério. Pessoal, comente o que que vocês viram, pra meu pai saber. Tchau, 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 tchau.